Adeus ano velho Ah não, antes de acabar o ano, nós temos uma revista especial Os melhores do ano! Vamos celebrar as histórias que contamos Não acredito que a gente vai ver isso de volta aqui na televisão Relembrar os sabores que provamos Porque boca foi feita pra comer E não vai faltar emoção, é claro É sábado, depois do Jornal Hoje Tchau!